Certamente. Eu acho que há uma compreensão muito melhor do peso da economia. Antigamente, se dizia tão burrinho para a matemática, vai ter que fazer direito. Agora, não. Hoje em dia, advogado e juiz que não sabe fazer conta e não sabe fazer matemática não conseguem cumprir bem o seu papel. Há um problema, no entanto, Débora. Ainda há uma mentalidade estatista no Brasil em que o Estado se responsabiliza por coisa demais e essa mentalidade, às vezes, ainda prevalece no judiciário. Mas eu acho que começa a mudar a percepção de que o Estado não pode ser a bolsa final de todas as súplicas e que nós precisamos de mais sociedade civil e de mais iniciativa privada. Eu acho, sim, que nós temos que melhorar a qualidade do gasto público e precisamos fazer uma reforma administrativa e uma diminuição do Estado econômico. do Estado econômico, porque a gente não precisa de tanta empresa estatal para fazer coisas erradas, e do Estado administrativo pelo custo que ele tem, que é esse custo que o Arminio falou. Portanto, a diminuição do Estado econômico e administrativo é para aumentar o Estado da educação e da saúde, porque esse é o grande papel do Estado, prestar serviços públicos de qualidade, especialmente nessas duas áreas. A corrupção sempre existiu, existe em toda parte do mundo, mas muitos países conseguem reduzi-la a níveis mínimos. Aqui nós tivemos avanços e recuos, o processo não é linear, mas acho que a sociedade já mudou. A sociedade já não aceita mais o inaceitável, a iniciativa privada desenvolveu um novo business, que é a compliance. Portanto, a sociedade já mudou, a iniciativa privada já mudou, o judiciário vai mudando lentamente e há algumas compreensões erradas. Como eu vi, por exemplo, desviou 70 milhões. Ah, pois é. Foi visto com a mala correndo pela rua. É, mas você viu que ele nem entregou ninguém. O diretor da empresa estatal devolveu 180 milhões. Está vendo? O arrependimento é eficaz. Aí o juiz indicou uma testemunha para a criação. Está vendo? Bandido! Portanto, é uma inversão de valores. É difícil de você superar, porque há um certo pacto oligárquico na sociedade brasileira, que está sendo rompido e substituído por um pacto de integridade. Mas demora um pouquinho. É preciso ser persistente e, às vezes, conviver com muito desaforo para fazer um país em que ser honesto seja a normalidade e não a exceção. O Supremo Tribunal Federal, como os tribunais constitucionais do mundo em geral, tem dois grandes papéis. Proteger as regras da democracia e proteger direitos fundamentais. Houve um problema de desenho institucional no Brasil que foi a atribuição ao Supremo de uma competência criminal muito larga, sobretudo em foro privilegiado, que, a meu ver, ele exerce mal. E, portanto, o desgaste do Supremo veio, sobretudo, do exercício de uma competência criminal que ele não deveria ter. Deixando a competência criminal de fora, no que diz respeito aos valores constitucionais, à proteção da democracia, dos direitos fundamentais, o Supremo presta um excelente serviço à nação. Em matéria de direitos fundamentais, prestou um serviço importante em favor de direitos das mulheres, em favor de negros, em favor da comunidade LGBT, em favor das comunidades indígenas. Se não fosse o Supremo, nós não teríamos tido muitos avanços que tivemos nessas áreas. E acho que tem protegido as regras da democracia, inclusive quando derrubou aquele modelo mafioso de financiamento eleitoral que havia no Brasil. e agora preservando os valores da ciência e da medicina em meio à pandemia. Esses ataques, a crítica ao Supremo é perfeitamente legítima. Eu mesmo que integro o Supremo, muitas vezes, não externamente, mas dentro da bancada, critiquei muitas decisões e divergi de muitas decisões, faz parte da vida. Quem exerce poder público numa democracia tem que estar preparado para a crítica justa, injusta, construtiva, destrutiva. O que eu já li de coisas erradas, inclusive sobre mim, faz parte da vida. Portanto, crítica, a gente tem que conviver. Agora, evidentemente, se você tem ataques orquestrados e financiados destrutivos das instituições democráticas, aí você tem que reagir, porque as democracias têm o dever da legítima defesa. E, portanto, acho que esses ataques destrutivos, não as críticas legítimas, mas os ataques destrutivos, eles partem de um gueto pré-iluminista e de milícias digitais, muitas vezes financiadas, Deus sabe por quem, que fazem um terrorismo verbal e comprometem a qualidade do debate público. A internet e as redes sociais, elas têm o potencial de serem uma grande esfera pública para o debate de ideias, apresentação de argumentos e busca das melhores soluções. Agora, se um grupo financiado usa esse espaço para destruir a democracia, para campanhas de ódio, para campanhas racistas, eu acho que a gente tem que reagir, a democracia tem que reagir. E aí E aí E aí E aí E aí